A CIDADE NO BRASIL Olha o passarinho. E Jesus disse, Lázaro, levanta-te e anda. E o Lázaro levantou-se e andeu. Eu puxei-lhe a batina e disse, não é andeu, é andou estúpido. E o rapaz, andou estúpido uns dias, mas pescou logo bem. Pobre menina, tão nova e assim desamparada. Tão órfã e tão viúva de repente. Uma grande tragédia. Fortuna que não aumenta. Diminui. Ainda bem que os cavalos lhe têm dado prazer. Uma linda princesa. Merdeira rica. Bom, o dever chama-me. A pátria espera por mim. O dever chama-me. Ai, valha-me, Deus. Nunca pensei que fosse tão rápido. Pessoa! Não é so. Já cá canta. Obrigado.